Fala meus amigos, fala minhas amigas, tudo bem com vocês? Tomara que sim, vambora pra mais um aí? Pessoal, hoje eu vou fazer um vídeo bem interessante aí Só lembrando que é a minha opinião, tá pessoal? Pode ser que algumas pessoas dividam a minha opinião aí E é assim que funciona a vida, né? Então vambora Bom pessoal, é o seguinte Hoje eu vou passar pra vocês aí O que eu tenho aqui, o que eu criei já na minha vida, né? O que eu já criei de cultura, quais culturas que eu já tive, né? E tendo essa média, né? Essa média não, essa experiência com cada uma Eu vou passar pra vocês aqui o que que Na minha opinião, né? O que eu acho que é mais fácil de criar, né? E aqui estão as duas culturas que eu acho que são as mais fáceis de criar Pra qualquer um, qualquer iniciante, qualquer pessoa que nunca teve nada de Que nunca teve nada e, tipo assim, não tem muito tempo pra ficar olhando, entendeu? Essas duas aqui Então eu acho, é assim, dá um empate técnico entre as duas Porque é o seguinte É... Uma é mais fácil de criar Porém, ela é mais difícil de... Ela tem mais manejo Vamos dizer assim, ela tem mais manejo do que a outra Por que que eu falo isso? Por exemplo, essa daqui, ó Ela é mais fácil de criar Que é o verme do vinagre Se vocês verem aqui, ó Ele tem, tipo... Tem uma nuvem já aqui, ó Tá cheio de verme aqui, de vinagre Coloquei até uma lanterna pra vocês Que vê que ele nem atravessa o outro lado Então, tanto verme tem Agora dá pra ver Tá vendo, verme? Tá vendo? Então, eu falo... Seria o... Seria mais fácil de criar Seria esse daqui Porém Ele é mais difícil de retirar No caso, né? Porque como é vinagre Você não pode misturar o vinagre Com... Diretamente na água, né? Porque pode... Pode não Vai ter uma alteração de... De parâmetro da água, né? pH... E ácido O vinagre é ácido, né? Ele vai diminuir o pH da tua água Dependendo do tamanho do teu... Teu criador lá Se tiver poucos litros de água Vai dar uma alteração muito... Muito brusca na sua... Na sua... No seu... No seu pH Entendeu? Então, ele... Ele... O problema dele é esse Entendeu? Você tem que... Eu já fiz um vídeo aí pra vocês Como vocês tiram esses... Esses verminhos daqui Sem alterar o pH Entendeu? Talvez eu deixei na descrição aí Do vídeo E esse daqui Também é muito simples de criar Tá vendo? Ele é o... É o verme do... O microverme, né? Ou o verme da aveia Como o pessoal diz Como o pessoal fala, né? E esse daqui, pessoal Ele é muito simples também Eu... E muito fácil de... Muito fácil de... De tirar... De tirar, né? De tirar os bichinhos Se vocês virem ali, ó Ele tem... Ele vão subindo na parede, ó Do... Do pote Eu também tenho um vídeo sobre eles Falando como você... Faz pra eles... Pra eles subirem essa parede aí Mais facilmente, entendeu? Fala tudo... Que tipo de pote que você tem que usar Tudo certinho Vou deixar o link aí também No desse... Dessa cultura aqui Então, pra mim... Pra mim... Pra mim... Essas culturas são em parte técnico Entendeu? Por que que eu falo em parte técnico? Essa daqui é mais difícil de colher E essa daqui você tem que ficar Pelo menos mexer Dia sim, dia não No mínimo Porque você tem que dar uma arejada Abrir ela Arejar Colocar uma colher aqui dentro Dar uma mexida dentro E... A cada umas duas, três semanas Você vai ter que fazer Quatro semanas no máximo Você vai ter que fazer uma cultura nova Entendeu? Já com esse daqui Você não acontece isso Esse daqui dura... Já chegou a durar seis meses Uma... Uma cultura minha Sem mexer Entendeu? Ela vai ficando... Tá vendo que ela tá amarela, né? Ela vai ficando marrom, marrom, marrom Quando ela ficar bem marrom Ela vai... Ela vai morrer Porque vai estar tão cheio de verme Que eles vão... Vai colapsar a cultura Entendeu? E... Por isso que dá um empate técnico Entre essa e essa Porque essa daqui é fácil de... Essa daqui é fácil de colher E essa daqui é difícil de colher A diferença é só essa Entendeu? E essa daqui dá mais manutenção do que essa Então resumindo Essas duas culturas são As que tem mais... Que pra mim são as... Que são mais fáceis de manter Isso eu falo em relação Aqui A enquitreia A... Dáfnia É... Besouro do amendoim É... Que mais? Artêmias Todas que eu tive foram essas, né? São as que... Acho que as culturas mais... As mais comuns, né? Que tem aí Então... Espero que vocês tenham gostado aí do vídeo aí Um vídeo... Muita gente tem dúvida Com o que começar Eu começaria por essas duas aqui, ó Entendeu? Eu espero que vocês tenham gostado aí Do... Do vídeo E... Inscreve no canal aí Que ajuda bastante Dá um like se puder Se gostou Dá um like aí E... Esses conteúdos aí Que eu passo pra vocês aí Não é qualquer... Qualquer lugar que vocês acham não, viu pessoal? Fala toda a verdade aqui nos vídeos O que acontece Que o que eu faço aqui dá certo O que não dá eu falo Entendeu? Espero que vocês tenham gostado aí Falou! Tchau! 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 Obrigado.